Hoje eu acordei, pensando em você Esses olhos erros, da cor do anoitecer E com muita falta dos nossos beijos e abraços O meu coração vai ficar grata Não sei ficar sem você Vou chorar, vem me ver e me amar Não sei ficar sem você Vou chorar, garanto que vou te fazer feliz O nosso amor já criou raiz Teus olhos falam, vou ser feliz Garanto que vou te fazer feliz O nosso amor já criou raiz Teus olhos falam, vou ser feliz Ainda eu te amo Música nova, composição nova Hoje eu acordei, pensando em você Esses olhos erros, da cor do anoitecer Sinto muita falta dos nossos beijos e abraços O meu coração vai ficar grata Não sei ficar sem você Vou chorar, garanto que vou te fazer feliz Vou chorar, garanto que vou te fazer feliz O nosso amor já criou raiz Teus olhos falam, vou ser feliz Teus olhos falam, vou ser feliz Caranto que vou te fazer feliz Pizarra do sonho Aluna, o teclado Wesley, CD Fazer o sistema, o seu prazer tá com nós Fazer o marketing pesado Música 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 Dada do suí, mais uma nossa menina, que moçominha Dada do suí Acê marca, marca o presente, eu espero que o seu vencê do Carlinho Caixá Tá com nóis Tô com o zapadozinho, maluco viradinho De mina se apanada nem a mulher do vizinho Tô com o zapadozinho, maluco viradinho Olha de mina se apanada nem a mulher do vizinho Quando eu tô na minha casa, a sozana me chama É hoje quando é, é lá pra acabar Bicho, nega, sozana e a danada, saca a dona Seu marido só bebe, bebe no cana Quando eu tô sozinho em casa, a sozana me chama É hoje quando é, é lá pra acabar Bicho, nega, sozana e a danada, saca a dona Seu marido só bebe, bebe no cana Bebe, cana e bebe, cana mané Pede o bebelinho, pega a mulher do vizinho Bebe, cana, bebe, cana mané Pede o bebelinho, pega a nossa mulher do vizinho Bebe, cana, bebe, cana mané Pede o bebelinho, pega a nossa mulher do vizinho Bebe, cana, bebe, cana mané Não vai beber, não vou lascar a nossa mulher do vizinho Seu marido só bebe, cana, bebe, cana mané Quando eu tô sozinho em casa, a sozana me chama É hoje quando é, é lá pra acabar Bicho, nega, sozana e a danada, saca a dona Seu marido só bebe, bebe no cana Quando eu tô sozinho em casa, a sozana me chama É hoje quando é, é lá pra acabar Bicho, nega, sozana, a danada, saca a dona Seu marido só bebe, bebe no cana Bebe, cana, bebe, cana mané Pede o bebelinho, pega a nossa mulher do vizinho Pede o bebelinho, pega a nossa mulher do vizinho Bebe, cana, bebe, cana mané Pede o bebelinho, pega a nossa mulher do vizinho Não vai beber, não vou lascar a nossa mulher Cê é nó, seu menino, pesada do swing E o poção peruca pesadinha E essa é a minha, meu patrão Pesada do swing Repertório novo Você marca o presente Quando eu vou ensinar inglês, a novinha não capeta Vou ensinar inglês, a novinha não capeta É homem, é tcheca É homem, é tcheca É homem, é tcheca É homem, é tcheca Se você não aprender, eu vou ensinar pra tu Se você não aprender, eu vou ensinar pra tu É novinho, tchoco Você dá no peru 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 Pesada do swing Pesada do swing Pesada do swing Pesada do swing É homem, é tcheca, é homem, é tcheca, é homem, é tcheca, é homem, é tcheca Se você não aprender eu vou ensinar pra tu, se você não aprender eu vou ensinar pra tu Ela ouviu o chuku, ou senta no peru, ela ouviu o chuku E senta no peru, ela ouviu o chuku E senta no peru, ela ouviu o chuku, ou senta no peru 88035322, fala com as empresas, explica pra ser Cisada do sul Namoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Colocou conturbado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Eu tô bebendo, eu tô chorando, eu tô curtindo o papo Pensando em você e cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você jura que não, mas eu nunca te esqueço A cada volta é um recomeço Você jura que não, mas eu nunca te esqueço Amoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Eu tô bebendo, eu tô chorando, eu tô curtindo o papo Pensando em você e cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você jura que não, mas eu nunca te esqueço A cada volta é um recomeço Você jura que não, mas eu nunca te esqueço Eu tô bebendo, eu tô curtindo o papo O paredão divulgando tudo em corteiras O paredão ligado, o caminhão de cerveja O paredão ligado, o caminhão de cerveja Mulher dançando sopa, garçom batendo a mesa O paredão ligado, o caminhão de cerveja Mulher dançando sopa, garçom batendo a mesa Eu sou vaqueiro, eu tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Tá, 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 tá estourado o vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando sopa, garçom batendo a mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando sopa, garçom batendo a mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Tá, 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 tá estourado o vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi, tá estourado o raqueiro, eu tô Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi, tá estourado o raqueiro, eu tô Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Ê, galimim, deslavados ruim É isso aí menino, música nova, cidadão, essa é a nossa, porra pisada no suí Eu não sou bobo não, chega de solidão, eu não passei de um brinquedo em suas Não quero mais sofrer, por causa de você, se eu continuar desse jeito eu vou morrer Eu não sou bobo não, chega de solidão, eu não passei de um brinquedo em suas Não quero mais sofrer, por causa de você, se eu continuar desse jeito eu vou morrer Com esse amor bandido, deixando ferido o meu coração Fazendo ingratidão Eu quero a distância dessa relação Ficar longe de mim, não quero mais te ver Eu não vou mais quebrar a cara com você Se eu enlouquecer, quando eu te esquecer E bem distante dos teus olhos, vou viver Um dia eu vou dar de novo pra você Olha, eu dou a minha cara pra bater com pressa e pode crer Prefiro até morrer, do que um dia novamente amar você Eita menina, pisada no swing ao rio Nosso empresário Cícero dos Capaceiros Marcos Percussão Com esse amor bandido, deixando ferido o meu coração Fazendo ingratidão Eu quero a distância dessa relação Ficar longe de mim, não quero mais te ver Eu não vou mais quebrar a cara com você Se eu enlouquecer, prefiro até morrer E bem distante dos teus olhos, vou viver Um dia eu vou dar de novo pra você Olha, eu dou a minha cara pra bater com pressa e pode crer Eu quero mais te ver Do que um dia novamente amar você Do que um dia novamente amar você Do que um dia novamente amar você E bem distante dos teus olhos, vou viver Música A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Queria tá com ela e ela que sou eu vaqueiro A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Queria tá com ela e ela que sou eu vaqueiro Ela quis e foi show, ela quis e foi show Saí com o vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis e foi show Tomando bim e night doida pra fazer amor Você quer fazer amor? Pode vir, vaqueira atualizada O vaqueiro não tá sozinho Você quer fazer amor? Pode vir, vaqueira atualizada O vaqueiro não tá sozinho O vaqueiro tem que ter duas paixão Uma pra levar pra cama, outra pro seu caminhão O vaqueiro tem que ter duas paixão Uma pra levar pra cama, outra pro seu caminhão Ela quis e foi show, ela quis e foi show Saí com o vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis e foi show Tomando bim e night doida pra fazer amor Eita menino, segura na pisar Cícero dos capacetes Só lembrando, número pra contato É 93-32-6693 Patricinha me falou que filho do fazendeiro Queria tá com ela e ela que sou e o vaqueiro A Patricinha me falou que filho do fazendeiro Queria tá com ela e ela que sou e o vaqueiro Ela quis e foi show, ela quis e foi show Sai com o vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis e foi show Tomando bim e night doida pra fazer amor E quer fazer amor Pode vir, vaqueiro atualizado O vaqueiro não tá sozinho E quer fazer amor Pode vir, vaqueiro atualizado O vaqueiro não tá sozinho Ela quis e foi show, ela quis e foi show Sai com o vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis e foi show Eu mando ver em night, Deus é pra fazer amor Eu mando ver em night Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Te descanso a coelho Mas se o tempo passar Eu vou te descanso Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ter de novo Pra outra só pensa em você Já não tem nenhum espaço Pra amar alguém de novo Em mim só existe você E é nessas horas Que a coisa é passageiro É aí que eu pensei A falta que me faz você E é nessas horas Se eu nem ligo pra dinheiro E tem que sentir rendeiro Não preciso de você Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que descanso a coelho Mas se o tempo passar Eu vou te descanso Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ter de novo E a outra só pensa em você E a outra só pensa em você Já não tem nenhum espaço Pra amar alguém de novo Em mim só existe você Em mim só existe você E é nessas horas Que o sorriso é passageiro É aí que eu pensei A falta que me faz você E é nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro E tem que sentir rendeiro Não preciso de você Repetora o novo Vai Dada do swing Alto nos degraus Paciência Piscata a cena com o homem Wesley CD Gravando o que mundo Meu patrão Contato para o show 8803-5303-5302 Fala com vocês Piscata a cena com o homem Camisa é pra mulherada Que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote Ouvindo som do batidão Tomado de cervejinha Vinda fica maluca Tô me chamando de boquinha Vinha Camisa é pra mulherada Que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote Ouvindo som do batidão Tomado de cervejinha Vinda fica maluca Tô me chamando de boquinha De açúcar Agora 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 Eu sou Pouquinha de açúcar É só beijar na boca Que essa mina fica louca Parece um vício de hingra Pra gente comemorar Pouquinha de açúcar Que acabou de chegar Agora 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 Eu sou Pouquinha de açúcar É só beijar na boca Que essa mina fica louca Tá zo count whoops Que hoje dura Pra gente comemorar Pouquinha de açúcar Que acabou de chegar Repetora o novo Pisada, do swing Car Sincer Viva e João Avisa aí pra mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote ouvi, não sou no platitão Tomando de cervejinhas e não fica maluca Tão me chamando de boquinha de açúcar Avisa aí pra mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote ouvi, não sou no platitão Tomando de cervejinhas e não fica maluca Tão me chamando de boquinha de açúcar Agora, agora, agora eu sou um pouquinho de açúcar É só beijar na boca que essa mina fica louca Porquinha de açúcar que acabou de chegar Agora, agora, agora eu sou um pouquinho de açúcar É só beijar na boca que essa mina fica louca Porquinha de açúcar que acabou de chegar É um repertório novo, Vinícius Apesar não, eu sou um Fazer com o S.C.D. Tá rolando tudo, Vinícius Fazer com a gente prezar O senhor diz que o rapazê tá com dó